Música Se você tivesse continuado no programa, eu poderia falar com uma das pessoas Você trabalha, posso ir no seu trabalho e levar uns três pão de mel para experimentar? Entendeu? Fato, fato, seu irmão ganha vida em isso, decidir dessa maneira Por que a gente não pode fazer isso também? Tá lá Não tem dinheiro para fazer isso para você Mais de 60 pessoas, seu irmão, vai fazer isso para hoje Isso aí, tudo da hora aqui Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí Música 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 Música